Olha essa, o cara tava passando com o carro dele na manifestação do PT, do pessoal da esquerda aí E ligou o bluetooth do carro dele na manifestação e tocou o Bolsonaro Olha aí Diga não, é que o Bolsonaro é um genocida Olha lá, mãe Ele veio quente e hoje tá fervendo Ele veio quente e hoje tá fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Pra votar Bolsonaro, minha mão já tá tremendo Dobra, acute, pão com mortadela E pras feministas, ração na tigela Aperta pra assistir de novo aí Aperta aí